Fala gente, boa tarde, boa tarde Rúbia Bom, eu vou aqui na entrada do barco da Rúbia Pra não perder o costume aqui da JK Seguros Sempre arruma do cabelinho Mas eu vou te falar, tá impecável Tá impecável Muito obrigada Rúbia, muita gente fala assim, gente, tá acabando o mês das férias Mês de julho, o pessoal tá começando agosto Mas eu conheço pessoas que vão Continuar nas férias até 16 de agosto Tem muita gente ainda Até porque Eu não me incluo nessa Minha esposa tá de férias A minha filha pegou férias agora no meio do ano O primeiro mês, começo de julho Pegou o curso de férias na escola E agora tá indo viajar com a mamãe E eu conheço muitos familiares que estão fazendo a mesma coisa Com certeza, com certeza Por que que eu tô falando isso? De conseguir a férias das crianças Com a férias dos pais Agora, assim, por que que eu tô falando tudo isso? Porque a JK Seguros Pensa muito na gente, em nós Na hora de viajarmos, pra gente viajar tranquilo Não é só porque você tá seguro no seu carro Com um acidente, acontece algum imprevisto A gente já falou sobre guincho Até onde você pode utilizá-lo Enfim, N possibilidades A JK é uma mãe pra gente Fala a verdade, né? Eu gosto muito de... De tudo E assim, hoje Que ponto a gente vai tocar? Em que assunto nós vamos falar? Eu acho que eu vou seguir bem esse gatilho seu Estou de férias E aí? Tá Sim Eu quero que minhas férias sejam sucesso do começo ao final Mas você já parou pra pensar Quando você viaja Você cuida do seu transporte Você compra roupas novas Você faz uma revisão do seu carro Você vê se o seu seguro tá em dia Seguro bagagem dá pra fazer também essas coisas? Isso tá incluso no seguro viagem Opa Então assim O que que acontece? Nas viagens aéreas Se a sua bagagem sumir Ou ela for extraviada Mesmo que ela volte pra você O seguro, ele vai cobrir Ah, os dois, três dias que você ficou tem a sua mala Pra você não passar Tem roupa, tem as suas coisas Mas assim, vamos pensar que você é o cara mais certinho Que você cuidou Fez o seguro viagem Dos mínimos detalhes Você fez o seguro viagem Você foi viajar com a sua família Você já alugou o carro onde tinha que alugar Já preparou tudo E foi você, a sua esposa e a sua filha Perfeito, perfeito Quem ficou na sua casa? Ninguém Até porque nem cachorro tem Ninguém ficou na sua casa Ninguém ficou na sua casa Fechei e tava trancada Você está preparado pra se entrar um ladrão? Não Você está preparado? Não Se um curto circuito acontecer Nossa, pelo amor de Deus Então assim Pensando nisso Eu trouxe o assunto que eu gosto muito Que é o seguro residencial O seguro empresarial Falando em questão de crédito Tá? Muito bom, ok Tá tirando as suas férias e a sua empresa Será que nos finais de semana que você não tá lá Tem alguém cuidando? É verdade, importante isso E eu tô comentando isso porque eu tava conversando com uma amiga ontem E o escritório dela é dentro da casa dela E ela falou que teve um dia que teve uma chuva muito forte no Guarujá E queimou todo o circuito de câmeras Caramba E as grades elétricas Ok Sim Ela ficou sem tudo Ela teve que pagar por tudo isso E ficou sem a segurança dela Sem dúvida Ela não estava na cidade Ela ficou desprotegida Ela estava desprotegida Então assim Pensando nisso Já pensou com carinho em fazer o seguro residencial pra sua casa? Que ela vai muito mais além do sol curto e roubo E de tudo que eu falei Se por exemplo você tá lá na sua casa Você foi viajar, trabalha Sua esposa tá sozinha e queimou um chuveiro Ok Boa, boa É O seguro cobre Cobre nas assistências Que legal isso Pode chamar um profissional que vai lá te atender Exatamente Eu tenho na minha casa E sabe por que eu chamei? Porque eu fiz meio que eu queria mudar meu quarto E eu queria colocar prateleiras Sim Eu chamei o seguro pra comprar prateleiras Ah não Eu comprei as prateleiras Não tira, sério? Comprei os parafusos Tudo certinho Que louco isso A instalação O moço foi lá e fez isso pra mim Isso que era só coisa tipo assim Queimou alguma coisa Quebrou Não Dependendo das contratações Eu contratei esse tipo de serviço Ok, ok Por exemplo Ah Começou a fazer calor A mão de obra tá super cara Pra limpar o ar condicionado Um choque seguro Que legal isso Seguro também Fai Dou um exemplo Chegou uma vez eu tava em casa E a gente tava tomando banho Na minha casa tem uma banheira E de repente ao sair da banheira Abri o box Abri o banheiro O piso do banheiro tava todo cheio de água Se for uma questão Entupia um cano lá E eu moro no segundo andar E como é que acontece isso aí? Já viu né? Tem que arrumar com alguém Algum cabo lá Um ferro pra poder ir lá E ficar cutucando Pra desentupir Eu seguro o copo Eu chamo um profissional Debalado de um copinho Exatamente E sabe o que é o melhor Gostei Mesmo que você tivesse dinheiro Pra resolver todos esses problemas O profissional vai demorar pra chegar Na sua casa Pra resolver o seu problema Ok Talvez ele não vá uniformizado Você não vai ter a segurança Então assim Pensando no seguro O rapaz vai chegar lá Uniformizado Você sabe de onde ele veio Ele é treinado pra isso Você tem toda a segurança Do seguro Entendi Você tá esperando o que Pra fazer o seguro residencial Pra sua casa JK Seguros É Isso porque assim Ó E vamos lembrar da história Que em algum momento Você estava viajando Se divertindo É E aí sua casa estava desprotegida Desprotegida Ou o seu comércio desprotegido Exatamente Importante isso Rubi aí Como é que faz pra entrar em contato Com a JK Seguros 13 9 Arruma o topete aí Tá bem quadrada Ok 9 76005670 Ou no nosso site Que é o JKSeguros.com.br Ou nos comentários Aqui que a gente responde online Vocês atendem o Brasil todo? De norte a sul De leste a oeste Brincadeira hein É JK Seguros E não tem pra ninguém Olha Realmente Você vai se surpreender Com muito mais Que a JK tem pra te oferecer Além do que a gente Tá falando hoje Com certeza Se a gente parar pra fazer uma live Nossa Em todos os produtos É É muita coisa É Vou contratar você 30 dias Não Haja Haja bateria pra poder colocar na câmera Pra gente gravar né Mas olha gente Faça isso Neste vídeo que você está assistindo agora Compartilhe com as pessoas que você ama Que você gosta E quer ver bem E faça o seguinte Tem alguma dúvida Pode deixar o seu telefone Contato Eles retornam pra você A página da JK Também aí No Face No Instagram Enfim Ou o site Que é JKSeguros.com.br Deixa a mensagenzinha lá Que a gente retorna E se entrar lá E vai clicar no botãozinho Do WhatsApp Vai direto pra conversa Deixa eu arrumar aqui Isso é JKSeguros Continue com as férias Muito bem Vá viajar tranquilo Se a sua empresa Está fechada no fim de semana Ou no feriadão Fica tranquilo E você está com a JK Com certeza Beijo Bom fim de semana Tchau tchau gente JKSeguros 氏 ização E aí E aí E aí E aí